Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pergunta Minuto aqui neste canal, é um canal de beleza com foco em cabelo. Meu nome é Abner Matias e eu venho aqui responder dúvidas lá da caixinha dos meus stores, tá? Lá no meu Instagram, eu coloco toda a quarta uma caixinha e segunda, quarta e sexta temos aqui Pergunta Minuto pra vocês. A Keiko perguntou uma coisa importante, né? Tati, Keiko, vem cá. É perigoso barra arriscado usar produtos vencidos há pouco tempo? Qual malefícios podem trazer? Bom, Keiko, muito obrigado pela sua pergunta, achei super interessante e já adianto a vocês. Que não importa se ele foi vencido há pouco tempo ou há muito tempo, é perigoso barra arriscado, tá? Por quê? Porque os malefícios, tudo de ruim que pode acontecer com o seu cabelo, não tem como saber, sabe? A gente não tem nem com quem reclamar quando isso acontecer. Então assim, usar produto vencido é você se arriscar a não ter nem a quem recorrer, nem o que fazer. E quais os perigos disso são variados. Queda de cabelo, cabelo opaco, quebradiço feio, tudo que pode acontecer de ruim, pode acontecer, já que o produto foi vencido. Mas eu diria que o pior de tudo pode ser uma questão alérgica. Um produto vencido pode trazer uma alergia que não tava, né? Tava esperado, né? Então é perigoso sim. Não, não usem produtos vencidos. Espero ter ajudado você e muita gente que pensa sobre isso, tá? Lembrando, não importa se tá vencido há pouco tempo, se tá vencido há muito tempo, tá? É o que eu penso sobre isso. Certo? Não esquece de curtir, compartilhar. Comenta aqui se você gosta de usar produto vencido. Quero saber a sua opinião, tá bom? Ativa o sininho e se inscreve se você não é inscrito. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!